Oi pessoal! Olá pessoal, tudo bom com vocês? Isso que dá tentar gravar vídeo, cair da cadeira faz parte Será que cair também faz parte? Tudo faz parte, tudo faz parte, tudo Primeiro de coração Ó, vou fazer um emoji Aos 81 inscritos, eu lembro de quando eu tinha 5 inscritos Então gente, eu agradeço muito de coração Eu tô muito ansiosa quando eu chegar nos 90 inscritos Pra fazer o desafio do balde de gelo E eu também queria que vocês alcançassem metas Eu não tenho nenhum like, nenhum vídeo, nenhum vídeo, nenhum vídeo Eu tenho outras contas, né? E eu não quero dar por elas, eu quero que vocês deem Vocês, porque se eu ficar dando, o que que vai adiantar? O que que vai adiantar se eu ficar dando like? Não vai ser vocês? E pessoas que dão like, comentem, por favor Porque se as pessoas dão like, eu não sei quem é E eu também não sei quem são inscritos E se vocês quiserem, algumas pessoas que eu mandem beijos pra vocês Eu mando beijos pra no máximo 10 pessoas Então eu tenho uma listinha Com 10 pessoalitas E nessas 10 pessoalitas Nessas 10 pessoalitas Vão se encaixar 10 nominhos E esses 10 nominhos eu vou mandar Beijinhos Voltei Agora que eu já disse que eu vou mandar beijinhos E que eu agradeço de coração Eu queria falar que tem uma pessoa Que eu não sei quem é Ou pessoas Que eu tô com 60 60 80 81 80 81 80 81 Vocês não se decidem se vocês querem que eu tenha 80 ou 81 Ou é 80 ou 81 Ou é 190 e 20 Tá, porque eu não sou de ferro Vocês sabem que se eu escrever assim, ó Parado E mostrar no vídeo Vai ficar ao contrário Porque é a vida, né Vai ficar ao contrário Porque todo vídeo fica Agora minha amiga me desafiou a escrever parado Ao contrário Então eu vou ter que escrever essa mesma palavra Só que ao contrário Pra no vídeo ficar no sentido normal Então vamos tentar Vamos mais pra trás E aí ajuda Canudo aqui, ó Meu canudo de 10 canudos aqui Pra vocês verem Caramba, é difícil escrever as letras no sentido contrário Terminei já Parado Parado Esse aqui que eu tô certinho no vídeo Mas nem mim tá ao contrário Parado E a minha amiga me desafiou a escrever parado Ao contrário E coração Vamos escrever Então vamos escrever coração ao contrário Tá bom, vamos logo Vai, chega de gracinha O tio é a única coisa que não muda, né Porque o tio Ai, que susto Coração Tá, aqui não tem nada a ver Pau, mandem desafios Porque eu quero E se vocês mandarem desafios Sabe como eu vou ficar? Não dá pra enxergar, né É